Sequina de Deus Vem me transbordar, vem me inundar Quero conhecer melhor teu coração Presença de Deus, glória e majestade Quero derramar no teu altar O meu coração, minha devoção Eu sei que nasci pra te adorar Sequina que quebra todo o jugo do diabo E cura, purifica, muda a história E transforma quem te ama, te adora Glorifica, te espera Deus supremo, tu estás neste lugar Chequina que desce como nuvem numa tempestade Vem agora, pousa sobre nós neste lugar, oh pai Toma este povo, santifica e prepara Para ver tua presença hoje aqui Chequina Vem como chuva Chequina Vem e transforma Chequina Vem e me alegra Chequina Vem e me sustenta Chequina Vem e me sustenta 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 Vem e te sustenta Vem e me sustenta Chequina Chequina Que quebra todo o jugo do diabo E pura, purifica, muda a história E transforma quem te ama Te adora Glorifica, te espera Deus supremo, tu estás neste lugar Chequenac desce como nuvem numa tempestade Vem agora pousa sobre nós neste lugar Toma este povo, santifica e prepara Para ver Tua presença hoje aqui Chequenac desce como nuvem numa tempestade Vem agora pousa sobre nós neste lugar Toma este povo, santifica e prepara Para ver Tua presença hoje aqui Chequenac desce como nuvem numa tempestade Presença de Deus Chequenac desce como nuvem numa tempestade Tua presença hoje aqui Obrigado.